Ela quer sentar só porque eu sou traficante Isso tem luz de gala, eu tô muito errada Ela é safada, também é assim Eu não vou me apagar, sua cara é quando ela deixar Oh, ela quer me dar só porque eu sou traficante Jota no serrão no meio do baile Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se e fique sempre atualizado Oh, ela quer me dar só porque eu sou traficante Jota no serrão no meio do baile E que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o barato vai balançar Ela quer sentar só porque eu sou traficante Isso tem luz de gala, eu tô muito errada Ela é safada, também é assim Eu não vou me apagar, sua cara é quando ela deixar Oh, ela quer me dar só porque eu sou traficante Jota no serrão no meio do baile E que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o barato vai balançar Vamos lá pro canto e o barato vai balançar Ela quer me dar só porque eu sou traficante Jota no serrão no meio do baile E que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o barato vai balançar Eu me dediquei Aqui pra sempre sou eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nosso amor Eu me dediquei Se eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Eu te vejo Eu te amo até o fim dos tempos Novinha do ontário Essa novinha brinca Ela pode até jogar E gozar na boca Hoje não Eu comprei uma coleira Mas não vai estar em choque É que eu vou dar um rolê Com o cocodinho do Dalacoce Novinha do ontário Essa novinha brinca Ela pode até jogar E gozar na boca Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Tô quixote e sancho papão Ela pode até jogar E gozar na boca E gozar na boca Hoje não Vai lá Vai lá Vai lá Mas o que as mulheres querem É o Gigi capucho Mas o que as mulheres querem É o Gigi capucho Eu sento e me acabo Eu sento e me acabo Eu sento e me acabo Eu conhece o ditado Então deixa eu confirmar Ajoelho Vai ter que mamar 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 Vai ter que mamar Mas o que as mulheres querem É o Gigi capucho Eu conheço o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Ajoelhou, pirãe, vai ter que mamar Eu conheço o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Ajoelhou, pirãe, vai ter que mamar DJ Lohada com pacote, dentro da mala Contando forte, dentro da sala E que se morde, porque os cara Tá todo dia com as putas loucas de bala Meu rock doido, bem doido Se preferir, me deixe Só liga que não pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha ou espada, quem sou? Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se ela me pedir homenagem, vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, mas te assombra É uma louca de atender Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, mas te assombra E ela roda com pacote, dentro da mala Contando forte, dentro da sala E que se morde, porque os cara Tá todo dia com as putas loucas de bala Meu rock doido, bem doido Se preferir, me deixe Só liga que não pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha ou espada, quem sou? Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se ela me pedir homenagem, vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, mas te assombra É uma louca de atender Pega essa grana pra fazer chover É canal Batidão do Fala Inscreva-se, fique sempre atualizado Pra desapear os crimes, ouvido no crime Você vai passar reflexo se você for virgem Com a tropa é sem massagem, nós te pega firme De pistola na cintura e camisa de crime DJ Luzo que pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra ralar DJ Luzo que pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra ralar É desafiar os crimes, ouvido no crime Você vai passar reflexo se você for virgem Com a tropa é sem massagem, nós te pega firme De pistola na cintura e camisa de crime DJ Luzo que pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra ralar Foi no rock do Mojá, onde tudo começou Ela me olhou, depois me mamou Ela me olhou, depois me mamou Olí, 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 láiá, láiá, láiá Olí, 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 láiá, láiá, láiá Já vinha ganhar presente depois que tu me babá Tem babando um, depois me babando outro Onde cada vez até babar o bote todo Tem babando um, depois me babando outro Onde cada vez até babar o bote todo Ela me olhou, depois me babou Ela me olhou, depois me babou Foi no rock do Mojá, onde tudo começou Ela me olhou, depois me babou Ela me olhou, depois me babou Olí, 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 láiá, láiá, láiá Olí, 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 láiá, láiá, láiá Já vinha ganhar presente depois que tu me babá Tem babando um, depois me babando outro Onde cada vez até babar o bote todo Tem babando um, depois me babando outro Onde cada vez até babar o bote todo Ela me olhou, depois me babou Ela me olhou, depois me babou Ela me olhou, depois me babou Hoje eu quero que se foda eu vou me jogar pro bailão Eu vou pro rock, eu vou pro brega O que, o que, atrás de xareca Eu vou pro rock, eu vou pro brega O que, o que, atrás de xareca Eu vou pro rock, eu vou pro brega O que, atrás de xareca Deixa, deixa, vai, deixa, vai Ela só pra lutar, ela só pra lutar E purre, 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 purre Vai lá, purre, 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 purre Ela só pra lutar E purre, 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 purre Minha mina tá perrecando, tá tirando a minha paz Preciso desestressar, não tô aguentando mais Eu já tô cansado disso e vou mudar essa situação Hoje eu quero que se foda eu vou me jogar pro bailão Eu vou pro rock, eu vou pro brega O que, o que, atrás de xareca Eu vou pro rock, eu vou pro brega O que, o que, atrás de xareca Eu vou pro rock, eu vou pro brega O que, o que, atrás de xareca Deixa, deixa, vai, deixa, vai Ela só pra lutar, ela só pra lutar E purre, 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 purre Vai lá, purre, 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 purre Ela só pra lutar Empurra, 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 empurra Só porque eu sou menor, eu não entro no carícia Mano lá em Belém, eu faço amor, que é uma delícia Mas pra rezar na treta, não a viada preparada São 24 horas, eu te deixo de florada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, mas os olhos deixe herder Você não resiste, o Morran é sensação E pra fechar a noite, eu vou ficar chucar no chão É melhor, é pior, somos apenas diferentes Mas sapato do Morran, por menor são chapa quente É melhor, é pior, somos apenas diferentes Só porque eu sou menor, eu não entro no carícia Mano lá em Belém, eu faço amor, que é uma delícia Mas pra rezar na treta, não a viada preparada São 24 horas, eu te deixo de florada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, mas os olhos deixe herder Você não resiste, o Morran é sensação E pra fechar a noite, eu vou ficar chucar no chão É melhor, é pior, somos apenas diferentes Mas sapato do Morran, por menor são chapa quente É melhor, é pior, somos apenas diferentes Mas sapato do Morran, por menor são chapa quente Me pareビu um min $Go Pode sacanagem, vou botar do Pan Amar Pode sacanagem, vou botar do Pan Amar Pode sacanagem, vou botar do Pan Amar Pô jogando igual o tanto, vou botar do Pan Amar Bread, egg, egg, egg! Contain ke essa teca, this and a city ta enjoy! Brew, Bola gostoso, em cima do que? Bola, rebola, rebola gostoso, em cima do pau Boizinho lorra, vai acabar contigo, vai? Toma vagabunda, pirocada de bude 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 Pode sacanagem, eu vou botar do palma Pode sacanagem, eu vou botar do palma Você tá quente aqui é santiaca, assim tá legal Você tá quente aqui é santiaca, assim tá legal Rebola gostoso, em cima do que? Rebola, rebola gostoso É hoje que a santinha vira puta aqui no baile do ho-ho Debaixo da umbrada ela vai se sarrar na minha pica Debaixo da umbrada ela vai se sarrar na minha pica Debaixo da umbrada ela vai se sarrar na minha pica Debaixo da umbrada ela vai se sarrar na minha pica Pego em sequência do sarra, 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 sarra Toma e não para, mama, mama e não para Pego em sequência do sarra, 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 sarra Toma e não para, mama, mama e não para Ela é peitada, não usa lança, só usa meu comepo Ela é peitada, não usa lança, só usa meu pomo E não importa onde ela esteja Maria Piru só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja, marinha Piru só quer liberar agusteta E não importa onde ela esteja, marinha Piru só quer liberar agusteta Hoje que é santinha vira puta aqui no baile do Lohan Pega em sequência do sarra, 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 mama e não para Ela é brincada, não usa lança, só usa meu bambu Ela é pesada, não usa lança, só usa meu fomu E não importa onde ela esteja, Maria Piro só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja, Maria Piro só quer liberar a buceta Esse é o canal Batidão do Para Inscreva-se e fique sempre atualizado E não importa onde ela esteja, Maria Piro só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja, Maria Piro só quer liberar a buceta Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu, mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava Agora vou viver em paz, segue sua vida, não te quero mais Já sofri, já sofri Ao som do Super Impact, com os abusados do Beira Rio vou curtir Ela gosta de curtição, não encosta nem mão É as garotas do rock, aqui é muita pressão Bora endoidar, bora endoidar É as garotas do rock, não adianta invejar Ela gosta de curtição, não encosta nem mão É as garotas do rock, aqui é muita pressão Bora endoidar, bora endoidar É as garotas do rock, não adianta invejar Aqui é papo reto, as mina esbanja Elas são correria, não tem velho da lancha Joga o gelo, a rei, ao whisky Elas tenta porque pode, então é o seguinte A garota do rock chegou pra pirar, 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 pirar É pressão, é pressão Família Fortaleza endoidando o meu irmão Red Jim, passaporte na mão Dinheiro nós tem, começou a ostentação É pressão, é pressão Família Fortaleza endoidando o meu irmão Red Jim, passaporte na mão Dinheiro nós tem, começou a ostentação DJ Clayton, arrasador Endoidando a galera no setor DJ Fladson, considerador Com a família Fortaleza endoidando o pedaço Hoje tem rock mil grau no setor Hoje tem rock mil grau no setor Família Fortaleza do Rio Arapapu Família Fortaleza do Rio Arapapu